Agora eu vou tomar um chá quente. Galerinha, agora a gente vai entrar. Vou entrar agora com o rádio. Olha que chique. Abertura do fichão no 44º Festival de Cinema de Gramado. O do mesmo quatro, né? Esse é o domínio. . 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 Estamos então começando a abertura oficial do 44º Festival de Cinema de Gramado e gostaríamos primeiramente de agradecer as presenças dele. Registramos a presença de 150 veículos de comunicação cobrindo o nosso pessoal. Estamos aqui nos 45 anos do mais antigo Festival de Cinema do Brasil. É hora de olhar para frente, orgulhando-se do passado, do passado construído com tantas mãos. Saudar essa história, eu quero olhar para frente, eu quero dizer que nós... Obrigado. 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 Essa foi a abertura do 44º Festival de Cinema de Gramado. Espero que tenha gostado. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo.